Ah, não, o Skype demora um pouquinho, mas é o Skype, ninguém usa mesmo, então acho que todo mundo está acostumado. Mano, então beleza, eu vou começar a gravar aqui e daí depois vocês se apresentam. E aí, pessoal, bem-vindos em Vidas Podcast, meu nome é Lorenzo Brasato e hoje estamos aqui com Aline e Fábio e eu quero que vocês se apresentem para o pessoal e falem o que vocês fazem. Ah, boa tarde, eu sou funcionário público e a gente saiu, saiu de, tirei umas licenças para a gente fazer uma viagem que já era um planejamento nosso de algum tempo e aí a gente fez essa viagem aí e a Aline, que gosta de rede social, ficou atirando as fotos aí para todo lado e chegamos aqui, né? Eu sou a Aline, eu sou técnica de enfermagem, exerço há 15 anos já e eu pedi, tirei uma licença forçada para acompanhar o Fábio nessa nossa empreitada aí, foi muito legal. Que legal, mano, mas como que vocês tiveram essa ideia por conta que, tipo, muita gente tem medo, né, mano? Sair por aí o país inteiro e tal, vocês nunca tiveram medo também? Ah, eu acho que assim, todo mundo gosta de viajar, né, todo mundo tem vontade. A gente já viaja, já é uma rotina nossa, assim, de fim de semana, tá? A gente gosta muito de fazer passeios, assim. Então, na verdade, a diferença para a gente foi o tempo, né? Então, a gente curtiu um fim de semana, curtiu umas férias, a gente fez alguns meses, né? Então, a diferença é assim, a gente não voltou para casa, né? Mas, normalmente, os nossos passeios já são, assim, de acampar, de sair, de ficar autônomo na natureza, né? Então, para a gente foi, assim, um período mais longo do que a gente já gosta de fazer. Então, não teve muita novidade para a gente, assim. A gente gosta desse tipo de coisa. E, assim, mano, mas, tipo, pô, a gente sabe que é violento e tals e tals, né? Todo mundo, eu acho que sabe aqui. Vocês nunca tiveram medo, tipo, por conta que, pô, é uma coisa diferente, né? E eu acho que coisa diferente dá medo de fazer. É, assim, medo de violência a gente sempre tem, né? Faz parte do dia a dia. É que nós moramos aqui no litoral norte de São Paulo. Já é uma cidade mais tranquila, já por natureza ali. Então, a gente já não convive com esse estresse de medo de assalto. Então, a gente explora a nossa região aqui com uma certa tranquilidade nessa questão de segurança. Por conta disso, a gente gosta também de explorar locais de natureza. Então, a gente vai para montanhas, vai para lugares distantes. Então, os grandes centros que a gente eventualmente visitou foi de passagem. E aí, a gente tem uma outra... Fica mais atento, né? Mas também o medo está presente. Mas se a gente for sucumbir ao medo, não faz nada. Eu acho que tem que superar e ir fazendo as coisas, né? E, cara, vocês fizeram um roteiro de viagem e vocês foram... Ah, vamos para lá. Só vamos. Estamos com a gente, só vamos. É, então, a gente queria passear, assim, ir para o sul e depois ir para o norte. Então, a gente fez, assim... Não saiu com cidades, assim, né? A gente andava alguns quilômetros por dia, 100, 100 e poucos quilômetros. Enquanto eu dirigia, a linha ia dando uma pesquisada, uma bugada ali para ver o que tinha na região e tal. E, às vezes, a gente desviava um corpo para um lado, desviava para o outro. Ia seguindo. Só não regredia, né? A gente sempre estava indo para frente. Mas, assim, um roteiro específico não teve, não. Foi só, assim, essa vontade de ir para o sul e depois ir para o norte. E, conhecendo tudo que estava ao alcance ali, de 200, 300 quilômetros na direção que a gente estava indo, a gente encarava fazer. Cara, vocês sabem quantos quilômetros vocês já fizeram? Ou não? Ó, nessa... Foram duas etapas, né? Somando as duas, deu 30 mil quilômetros, mais ou menos. Nossa! Nossa! É muito, é muito, cara! É, é bastante. Caraca! A gente fez a primeira viagem que foi para o sul, a gente estava com barraca de teto. Então, limitava um pouco as nossas paragens, assim, porque em cidade, assim, não dá para você montar uma barraca de teto. Então, a gente se limitava a campings, assim, ou ficava em pousadas mesmo. Então, foi uma viagem um pouco mais curta, foi só uns 30 dias aí. Aí, depois, a gente retornou, aí eu resolvi fazer a camper. Aí, deu uma liberdade, assim, de parar em qualquer lugar, né? Ficou bem mais... Abriu o leque da viagem, assim, tanto que a viagem ficou muito mais econômica também. Mano, eu imagino que nessa viagem aí de 30 dias que vocês tiveram e tal, quando vocês tiveram que voltar para casa, como que foi a sensação, velho? Tipo, vocês ficaram 30 dias viajando. Como é que foi a sensação depois de vocês voltarem? É, a gente, na verdade, ficou cinco meses viajando, né? É, dessa... A segunda etapa foram cinco meses, a primeira foram os 30 dias. Mas, assim, eu já tinha essas datas pré-definidas. Então, assim, a gente volta, né? Querendo fazer mais, lógico, mas a gente tinha que retornar. Mas é bom voltar, assim, porque você fica sem ver amigos, sem ver família, né? A gente só fica por telefone, rede social e tal. Então, é bom voltar, né? É que aí você vê o pessoal e tal, já quer ir de novo, mas aí não tem que esperar, né? Você quer voltar, mas você quer voltar para a estrada também. Eu esqueci onde acende a luz da cozinha dentro de casa. Eu fiquei procurando a luz. Onde que acende a luz da cozinha? Ah, é aqui. Mas é sempre voltar em casa, né? A estrada é ótima, mas voltar para casa também é muito bom. Ainda bem que vocês não esqueceram onde ficava a casa de vocês. Não. Mas é o Google que navega, né? É o Google. Aliás, tudo que a gente navegou sempre foi aplicativo, né? A gente não tem mapa físico, assim. A gente sempre usou aplicativos e diversos aplicativos para ajudar a gente na viagem. E a gente sempre navegou, assim, com o auxílio da internet. Cara, vocês já fizeram alguns amigos no meio da viagem ou não? Muitos. Muitos. Não, tipo assim, vocês já encontraram pessoas viajando aí, igual vocês, ou não? Já, já sim. Nós conhecemos um casal, dois, né? É. A gente conheceu várias pessoas nessa pegada nossa, assim, de estar viajando, inclusive com o mesmo objetivo, de conhecer natureza e tal. Então, foi muito legal. A gente fez muita amizade. Conhecemos pessoas que moram longe, pessoas que moram aqui na nossa cidade vizinha, que a gente não conhecia e que se tornaram amigos, assim, mesmo. Depois, a gente, durante a estrada, reencontrava essas pessoas em outros roteiros, o que é bem legal, né? Como a gente ficou alguns meses. A Odel e a Dani fizeram praticamente todo o roteiro junto com a gente. Nós nos conhecemos lá no Jalapão. Aí, nós descobrimos que nós realmente somos vizinhos, porque eles moram na cidade vizinha aqui, que é o Passumba. E aí, nós fizemos a parte do Nordeste praticamente juntos, né? Eles iam um pouquinho pra frente, a gente alcançava. Geralmente, eles estavam na frente, né? E pra fazer as coisas sem estar com companhia, sem estar com amigos, assim, é chato. Então, a amizade fica mais fortalecida, assim, né? Apesar de conhecer pouco, né? Alguns dias que a gente convive, assim, mas acaba fazendo laços bem fortes, assim. Porque você tá ali sozinho, né? É casal, mas você tá viajando ali como se estivesse sem ninguém, né? Então, quando você encontra as pessoas e as pessoas também... Que estão no mesmo ritmo, né? Que gostam das mesmas coisas. O Pedro e a Letícia também, que a gente encontrou eles no Jalapão também. Jalapão também. Jalapão. E agora, no final da viagem, a gente reencontrou eles aqui em Arraial do Cabo. Mas, assim, de tantos outros, né? É de tantos outros, né? É muita gente fazendo isso, né? As pessoas não têm noção. A gente mesmo não tinha, né? Quando a gente sai pra estrada e vê que... Sempre encontra. Qualquer cidadezinha menor que chegue, a gente encontra o motorhome, encontra alguém... Uma Kombi. Uma Kombi. Galera da Kombi bem antiga. Sempre encontra o pessoal viajando. É muita gente na estrada aí curtindo esse tipo de passeio. Você sempre tiveram esse espírito aventureiro ou vocês começaram a ter recentemente? Ah, eu particularmente sempre tive. Desde moleque, sempre catei minha bike, saía pra rodar e sempre fui de... Eu gosto muito de pedalar, muito da minha região aqui eu conheço pedalando, né? Já fiz cicloviagem, gosto de caiaque, gosto de... Enfim, tá na natureza, fazer caminhada, trek... Que a gente mora aqui na Mata Atlântica e há uma reserva aqui atrás de casa, né? Então, a gente... Eu tô sempre... Ativa. Explorando. Eu gosto de estar saindo, assim. Então, pra gente... Pra mim, no caso, foi normal. O que eu gosto de fazer, né? A Aline também gosta de... Eu sempre fiz trilha, bairro, bairro fazia pouco, mas eu gostava mais de trekking, corrida. Então, a gente sempre esteve no meio da natureza. A gente cresceu no meio da natureza aqui, né? A região é muito rica, ela possibilita muitas atividades físicas, né? Então, a gente sempre esteve isso com a gente. E aí, a gente se encontrou, começou com a barraquinha de chão. É. Começamos a fazer mais viagens do que fazíamos, né? Porque se você sai pra pedalar, a tal é diferente, né? Não é um outro tipo de atividade. E aí, a gente começou a viajar mais. E aí, eu preparei o carro pra gente poder... Fazer essa exploração que todo mundo, né? Tem, ah, como será que é o Nordeste? Como será que é o Sul? Como será que é o centro do país? Aí, a gente foi ver. Aí, foi bem legal. Não, mano, da hora. Pô, por que vocês acham que tem muita gente que tem medo de sair por aí? Por exemplo, eu conversei com um cara que ele já andou a América do Sul inteira a pé. Ele já foi pros lugares a pé, mano. Isso é incrível. Mas por que vocês acham que a maioria da galera tem muito medo de fazer isso? A gente sabe que todo mundo tem isso aí de fazer isso, né? A gente sabe. O que vocês acham que limita a galera de querer fazer isso? Bom, eu acho que, assim, é... Primeiro, você... As pessoas vivem... A maioria das pessoas vivem em grandes cidades, né? Então, ali, a violência já tá latente. O cara no ônibus já tá vendo a violência, no trânsito. Então, e aí, eu acho que, assim, essa sensação de insegurança transfere pra tudo. Então, a pessoa tá ali na cidade e a pessoa fala que tem tanta violência. Ele fala, pô, eu vou pra natureza. Aí que vai ser pior, né? Não tem ninguém lá pra me socorrer. Mas, enfim, é justamente ao contrário, né? E televisão também, as pessoas ficam assistindo notícias de... Ah, aconteceu isso em tal cachoeira. Aconteceu... Só vem a notícia ruim. E ela é uma pequena parte do... Do que é realmente... Da realidade, né? Então, assim, esses lugares, cidades do interior, natureza e tal, não vou dizer que não é violento, né? Mas, assim, a gente não presenciou nada, né? Então, como a gente já convive com isso, a gente não tem essa preocupação. Então, pra gente, é mais fácil pensar. Ah, vou lá. E a gente vai. Então, de repente, as pessoas que... Não sei, né? Eu não vivo em um grande centro, mas, enfim, a gente tá próximo. E quando a gente visita, a gente vê a realidade, né? Você fica com receio de sair de casa. Você vai pegar uma pizza, você prefere pedir uma pizza? Porque você tá se expondo ali, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas tem esse medo pela experiência que tem no dia a dia ali, né? Das cidades, né? Mas, agora, aqui, pra gente, é tranquilo. É tanto que quando a gente convida amigos, assim, que gostam, então, eles tocam fazer passeios por aqui, porque essa sensação de insegurança que traz o medo, assim, a gente não vive aqui, né? Mas, se eu morasse num grande centro e tal, eu não teria tanto receio de ir pra natureza, né? Porque a gente já conhece, a gente explora sempre. Eu faço passeio de bike, pego minha bike boa aqui, rodo 100 km, sem ver ninguém no meio do mato. Eu não tenho medo de ser assaltado ali, porque é muito pelo contrário, né? Todas as experiências que a gente tem, em todas essas atividades que a gente faz, encontrando as pessoas, são muito solidárias, sabe? Oferecem as coisas. São curiosas, né? É o contrário do que as pessoas imaginam, né? É bem tranquilo. É percentual. Então, eu acho que, além do medo, existe a condição socioeconômica também, né? Não é toda pessoa que consegue ter uma oportunidade igual nós tivemos. A gente tem bastante consciência. Então, a limitação socioeconômica também é uma barreira. Só que é o que eu sempre tenho falado para o pessoal que vem me procurar, né? Nós começamos a conhecer a nossa região primeiro. É aquilo que eu sempre falo. Você viver com o que você tem no momento. Tem gente que faz acampamento de moto, tem gente que vai de bike. É começar a fazer com o que você tem no momento. É igual camping, né? Isso é a lição do caso aqui que a gente fez. Num raio de 300 quilômetros aqui, não tem buraco que a gente não conhece. Ao longo desses anos que a gente convive aqui, todo fim de semana, a gente está fazendo pequenos passeios que não tem custo, assim. Ah, é uma grande viagem. E como a gente é campista, então, não tem custo com hospedagem, com alimentação. É a mesma de casa, né? A gente leva, a gente faz. Então, assim, conhecer o seu próprio quintal traz essa vantagem, né? Você ir explorando e depois você só vai aviando. E aí você vai pegando mais confiança em você, confiança na natureza. E aí você vai progredindo, né? Vai investindo em materiais, né? Porque quando você se encontra numa determinada atividade, você vai investindo naquilo. E foi isso que a gente foi fazendo. Nós começamos bem de levinho, né? Com a barraquinha de chão, e aí da barraquinha de chão a gente foi para a barraca de teto, da de teto, o Fábio construiu a camper. Então, a gente vai alcançando degraus. Mas tudo tem que começar. Se tem um sonho, tem que começar. Cara, por exemplo, aqui, né? Que vocês falaram lá da violência e tal. Eu sou de Rio Claro, São Paulo, né? E, mano, aqui é violenta. Aqui a galera não sai de noite na rua, entendeu? Então, ou seja, a galera, eu acho que não vai ter muita coragem de ir para o meio do mato acampar. Entende? Eu pergunto que a galera vai ficar com essa coisa. Mano, é muito violenta aqui. Imagina fora. Sabe? Por conta que, pô... Mano, se tu ver muito jornal, se tu ver muito jornal, fica um jogo, né, mano? Não, é... A mente fica condicionada naquilo, né? Mas nesses lugares que são grandes centros, geralmente tem camping, né? Se a pessoa gosta de natureza, passa uns dias num camping que é mais estruturado, né? É mais seguro, né? Traz a sensação de segurança, você não está exposto, você não está vulnerável lá no meio do mato, né? Mas, assim, eu acho que a gente não pode deixar de fazer as coisas por conta de medo. Tudo é pesquisa. Pesquisa um lugar mais próximo, aí, claro, com certeza deve ter umas cidades mais próximas que sejam melhores para esse tipo de atividade, né? É, mas é aquilo, né? A convivência da pessoa, às vezes, não permite elas ter essa sensação de que eu vou estar segura ali, acaba nem aproveitando o passeio. Mas, de repente, não sei, para essas pessoas que estão nessa situação aí, procurar grupos que queiram fazer a mesma coisa. Porque uma coisa é você sair sozinho, ou em casal, que é a mesma coisa, praticamente estar sozinho, né? Porque um casal, né? Mas você sair num grupo de amigos, né? Você tem uma sensação de segurança melhor porque a pessoa vai ter que mexer com um bando, né? Então, você já melhora ali, né? Então, até a gente mesmo que é acostumado a acampar. Quando a gente está no acampamento, vão pessoas conhecidas. Ou lá, a gente chegando, por exemplo, a gente estava no meio da natureza. A gente encosta lá. Daqui a pouco encosta um outro carro, um overlander lá para frente. A gente vai lá fazer um contato imediato do terceiro grau lá, se apresenta e tal. E é legal porque eles vão continuar lá sozinhos, a gente aqui, só que a gente sabe que... A gente não cuida do outro, né? Ó, estamos aqui, vamos ficar até amanhã e tal. Então, quer dizer, você já estabelece ali um livro que se alguém gritar... Quer dizer, já tem mais gente, mas assim, a gente nunca teve... Nunca presenciou também. Nunca teve problema, né? Mas você vai aprendendo também, né? Você não vai chegar lá amanhã e falar não, vou ficar aqui. Você não... Não é assim. Você vai construindo essa... Essa confiança em você mesmo. Você fala, não, a gente já sabe que é um lugar que é seguro ou não. Lógico, tudo pode acontecer, né? A gente tem essa consciência de que coisas ruins podem acontecer. Mas eu prefiro que está fazendo na natureza do que ser assaltado aqui na rua, né? Então... Ah, fui assaltado lá na cachoeira, né? Falei, é... Pelo menos era bonito, né? Porque, sabe, não tem diferença, né, cara? E a estrada, ela vai te dando um olhar mais abrangente das coisas, sabe? A gente, sempre quando procurava lugar para dormir, a gente dava uma volta na cidade. A gente parece que, como diz a Dani, sente a vibe do lugar, né? É bem impressionante essa parte. Adoro, mano, adoro. Velho, e tipo... E tipo assim, como que vocês se conheceram? Como que vocês se conheceram? É... A rede social... Eu vi ele bonitinho, assim, e falei assim, ah, eu quero para mim. Na verdade, assim, a gente faz os passeios, né? Eventualmente, eu sou menos de rede social, mas eu tenho as fotos que eu gosto dos lugares que eu vou e tal, eu eventualmente posto. E ela disse para mim que viu lá, tal, mandou oi, a gente começou a conversar, a gente começou a fazer... Fizemos algumas trilhas juntos. Aqui na região nossa mesmo, a gente foi se conhecendo. Aí a gente viu que gostava das mesmas coisas, foi dando liga, né? Aí pronto. Cara, que legal, mano. Mas foi bastante rede social, né? Mano, eu gosto de saber a história de como o casal se conhece e tal, por conta que, velho, cada vez mais dá para acreditar no amor, tá ligado? Eu gosto disso. É por conta que, por exemplo, eu sou novo, né? Eu tenho 22 anos. E nessa idade, a galera ainda não encontrou as pessoas perfeitas e tal, então daí tu fica... Aí vai. Sim, e daí tu fica, velho, será que existe mesmo, tá ligado? Daí tu fica assim, por conta que ninguém encontra, entende? Ninguém encontra, ou terminam muito cedo, ou terminam muito tarde. Daí tu fica, mano, não existe e tal. Mas eu gosto dessas histórias. É bonito demais. Ah, e parabéns, você é um casal muito bonito. É que, na verdade, assim, a gente que é mais velho, um pouquinho mais velho que você, já, lógico, passou por vários relacionamentos e tal, então você vai construindo. Então, relacionamento é isso. Não vai ter uma pessoa que, nossa, é perfeita. Você tem que ir construindo no dia a dia essa... E quando você encontra a pessoa que gosta de fazer o que você gosta, que está sempre presente e tal, então isso facilita. Então, você vai construindo essa relação, né? A gente é parceiro, a gente... Ah, vamos pra lá? Vamos. Sabe? A gente encara. Então, é isso que vai construindo, vai fortalecendo a relação, né? Mas, como você falou, com 22 anos vai ser difícil mesmo você achar o compor perfeito por enquanto. Mas vai tentar. Vai tentando, tem que tentar. E, cara, me diz uma coisa, qual foi o lugar mais bonito que vocês já passaram? Cara, é... Bom, eu acho difícil, assim, avaliar, porque, assim, quando você está num lugar muito bacana, vale o que você está sentindo também, né? Então, assim, é muito difícil falar tem lugar bacana, tem lugar... Porque é o que impacta cada pessoa na hora que a pessoa está vendo. Mas, assim, o que eu tenho pra dizer, assim, é que, assim, tem muitos lugares bonitos, né? A gente, pertinho aqui, a gente tem lugares fantásticos. Então, eu acho que vai mais da vibe da pessoa no momento. Falar, não, ó, hoje eu estou num dia legal. Aí você está numa paisagem maravilhosa. Você vai achar aquilo maravilhoso. Agora, tem lugares, assim, que são expressivos, assim, porque não tem em outras regiões, né? Então, assim, o Jalapão eu gosto muito, né? Que são... É uma beleza ímpar. Só tem ali, né? Dunas, lá nos lençóis maranhenses também. Uma coisa que tem em outros lugares, mas as de lá são fantásticas. Os quênios do sul. Você só vai estar no quênio do sul pra ver, né? Então, tipo, são belezas... Ímpar, né? Bem pertenciárias, né? Aquela região. Dizer qual delas é mais bonita aí vai depender do que impacta cada pessoa, né? Mas, assim, eu acho que, assim, esses três pontos que eu citei são belezas, assim, muito, muito, muito... Mas você é apaixonado pela canal. É, assim, então... A Canastra é o lugar do coração do Fábio. O Jalapão é o lugar do meu. Minas Gerais é... Não precisa nem citar, né? Não, Minas Gerais é o mundo, né? A gente é... Aqui é pertinho do sul de Minas. Todas as nossas viagens são do sul de Minas. Então, a gente conhece muito Minas Gerais e Canastra, particularmente, já fomos lá duas vezes. A gente acampa lá e a sensação de estar no meio do nada. Porque são poucos os lugares, assim, que a gente conheceu aqui no Brasil que a gente chega e fala olha, não tem ninguém ao alcance da vista. É a natureza mesmo, assim. E que esteja acessível, né? Que não tenha uma porteira com o cadeado, né? Então, essa região, ela possibilita. Você ter a sensação de liberdade de não ter seres humanos próximos e você estar totalmente em contato com a natureza. Você não tem luzes de cidade à noite atrapalhando o céu todo estrelado e tal. Então, são regiões muito bonitas. Essas do... Da Canastra, Minas Gerais. E o Jalapão. O Jalapão também é assim. Ele é pouca porroação, né? O Tocantins, em geral, né? A gente fala muito do Tocantins, fala só lá do Jalapão, mas a região do Tocantins, o estado do Tocantins é muito bonito, é muito rico. Além do Jalapão, as Serras Gerais. Ali é o meu mundo. Eu gosto bastante dali. É, vai falando, né? Cada hora que você fala, vem um lugar na cabeça. A gente ainda não sentou assim para ver as fotos, né? É. E, assim, são milhares de locais, né? Maravilhosa. A gente... 30 mil quilômetros, não sei quantas mil cidades dá, porque o Google faz para a gente, né? Eu ainda não fiz esse levantamento, mas a gente ainda não sentou assim para separar umas fotos legais. E, olha, esse lugar é incrível. Mas, que nem ela falou agora, Serras Gerais, quando você está na estrada, parece que você está naquelas paisagens do Malvoro, né? É. Antigamente, né? Do comercial de cigarro, aquelas vias, montanhas e tal. É fantástico lá, muito bonito. Vocês gostariam, um dia a dia, de ir para um outro país e fazer isso em outros países? Ou vocês acham que seria mais perigoso por vocês não conhecerem muita língua daquele lugar? Como é que é a região de lá? Ah, não. A curiosidade sempre tem, né? É só a limitação financeira mesmo, né? Porque conhecer outros países é bem mais caro, né? Até aqui na América do Sul, aqui, eu tenho vontade de ir para Patagônia, Chile e tal. Já tem um custo diferente de estar no nosso país, né? Você tem a questão da moeda, tem alguns seguros que você tem que fazer, tem uma logística diferente. Mas conhecer outros países, eu acho que, assim, essa questão da segurança é o menor ponto, sabe? Para a gente, assim, é mais a limitação financeira mesmo. e fazer o que a gente gosta. Porque a gente gosta de ir para a natureza. Então, não é todo o país que tem vontade de ir, assim, né? Eu gosto de ir para lugares que têm muita natureza, assim. Então, o objetivo próximo, mais próximo da gente, assim, seria fazer a América do Sul, né? Patagônia, Chile, Argentina. Eu acho que um lugar incrível, que seria ótimo de acampar, é aquele deserto de sal, no Chile. Mano, deve ser maravilhoso. É fantástico, né? As imagens, assim, são... E temperatura também, é tudo diferente, né? É tudo... Deve ser bem bacana mesmo. Mas é o nosso próximo roteiro. Agora a gente voltou, tirou a canpa, aí voltou a nossa barraca de terra. E aí dá para fazer planejamentos, assim, de feriadão, de festas, tal. E ali dá para ir, né? 6 mil quilômetros, dá para estiligar. Dá para encarar. Nós rodamos 6 mil quilômetros, não é o que o Bruno. Foi a primeira vez que a gente fez canastra e jalapã. Canastra, não. Fizemos carrancas e jalapão. A gente fez numa... Em 30 dias, a gente rodou 6 mil quilômetros numa férias anterior que a gente teve. E tudo serve de experiência, né? Então dá para fazer. Ir para um lugar, assim, mais longe, em apenas 30 dias de férias, né? Você reserva ali uns 10 dias para... 5 para ir, 5 para voltar. E dá para curtir bastante lá. E, cara, o Chile é muito bom. Eu morei lá. É muito bom no Chile. O Chile é muito legal. E eu morei em Santiago. Velho, muito bonito, muito bonito lá. As montanhas são muito boas. Dá para fazer uma coisa legal lá. Eu acho que vocês vão gostar se vocês viram para lá. E, mano, me diz uma coisa. Qual foi a situação mais estranha que vocês já viram? Ou passaram? Teve alguma? Ou foi tudo normal? Situação estranha, não. É, assim, sensação ruim, né? A gente atravessando alguns estados que, infelizmente, são mais pobres, assim, o pessoal não tem onde trabalhar, não tem agricultura. Tem, né? Lógico que tem. É um estado, né? Só que não tem na quantidade que deveria ter para atender as pessoas que lá vivem. Então, é ruim ficar falando, assim, lugar ruim e tal. Mas, assim, a sensação que a gente passou nas estradas do Maranhão são situações ruins, assim. A gente parar, ser mal visto, cumprimentar as pessoas e não ter retorno. Então, a gente, nesse estado, a gente passou muitos lugares, assim, mais corrigidos. Chegava a dirigir 400 caindo num dia só, que é coisa que a gente não faz. A gente se limitava a 100, 150 por dia. Porque não tinha, assim, uma receptividade, uma sensação de que algo poderia acontecer. Porque, infelizmente, assim, as pessoas não têm o que fazer ali, não têm renda. Você vê, as pessoas moram na beira da estrada. Então, é a parte ruim, assim, de você estar viajando e você estar lá passeando e as pessoas estão naquela necessidade, né? Você vê crianças descalças, acertouco, né? Então, é uma parte ruim, porque tira um pouco da tua alegria, né? Você está ali e o próximo está ali naquela situação. Só que é uma situação muito longa, são muitos quilômetros que você atravessa nesse estado aí, tendo esse tipo de situação. É, no Maranhão, nós atravessamos ele deu 1.500 quilômetros, aproximadamente. Então, foi o estado que a gente mais andou, foi o Maranhão, né? Para poder... Em quilometragens. Em quilometragens. A gente atravessou ele... É, a gente... Então, a gente viu muita coisa, assim, que a gente ficou muito descontente, né? Falta de poder público, falta de gestão de pessoas, as pessoas parecem que estão ali jogadas mesmo. Então, isso tira um pouco da alegria da gente, como o Fábio falou, né? É uma sensação, assim, que a gente ia até esquisito, porque você se sente um pouco mal de você ter condições de estar fazendo isso a passeio, enquanto tem pessoas praticamente passando fome na beira da rodovia, né? É a realidade escancarada na tua frente, Aline. E te faz pensar, repensar também muitos conceitos de vida mesmo. Ah, mano, é tipo... Eu acredito que vocês estão muito propícias a ver a realidade das coisas, né? Muito mais que a maioria das pessoas, aliás. e a realidade é boa, mas também, ao mesmo tempo, tem o outro lado também, né? Tudo que é bom tem o outro lado. É o que eu sempre comento, né? A gente que faz essas viagens de carro, a gente realmente vê como que é o nosso país, porque você passa no meio do povão, você passa no meio dos milionários, no meio dos miseráveis, e, assim, a gente vai conhecendo e entendendo como que é a nossa gente, o porquê, né? De certas situações, de certos jeitos, né? Os diferentes jeitos de ser de cada estado. Então, a gente entende mais o povo brasileiro, né? Isso foi muito válido para a gente, assim, derrubou muito conceitos nossos, fez a gente olhar as pessoas com mais... com mais veracidade, com mais amor, com mais atenção. A palavra hoje é empatia, né? com mais empatia, a gente entender o que o outro passa, né? E isso só a viagem mesmo te proporciona. São sentimentos que só a gente vai ter, assim, porque a gente conviveu com pessoas, né? A realidade do nosso país mesmo, né? A grande maioria, a massa mesmo. É, e ver as desigualdades, né? Porque a gente, na cidade, você tem um bairro bom, você tem um bairro mais ou menos, você tem um bairro ruim, né? Você tem uma cidade mais rica, você tem uma cidade mais pobre, mas na estrada, principalmente na região do Nordeste, a desigualdade é, assim, é uma pancada na sua cabeça, assim, sabe? Você tem lá um condomínio, um cara chegando de helicóptero, uma parede de quatro metros e a pobreza, assim, pelo outro lado do muro, assim, é tão gritante, assim, a gente vê esses resorts, mas a Deus nada conta, né? Esses empreendimentos e tal, mas, assim, eles estão inseridos nos locais e as pessoas que vivem ali não têm nem acesso. A gente andou muitas praias, assim, que a gente não conseguia nem ver o mar, né? Porque os condomínios fecharam tudo, e a gente sabe que não pode, mas aí você vai reclamar, estou lá na estrada, né? Não vou abrir para uma reclamação. Quatro quilômetros numa praia, cara, sem acesso. A gente andou, assim, falando, não, é possível que a gente não conseguiu fotografar a praia. Mas, assim, esse é um exemplo, assim, das coisas, né? Você falou de coisa estranha, a gente não achou nada, assim, esquisito, mas a gente conviveu com essas realidades, assim, que a gente aprende um pouco, né? Fala, nossa, a gente fala, a desigualdade está aí e tal, mas tem lugares que, realmente, você fala assim, o que vai ser daquelas pessoas? Porque elas nunca conseguem atravessar aquele muro, né? Não tem, é uma parede, literalmente, na vida dela, né? Eu entendo, pô. Meu pai está morando na África, ele está morando em Ghana, imagina como é que é lá. Meu pai, ele falou que, por exemplo, lá, né, tem um hospital que mal está funcionando, tem muitas ruas pobres, e daí, praticamente, no lado, tem uma casa extremamente rica onde o cara usa uma Ferrari. Entende? É. É, e isso incomoda, né, cara? Não pela riqueza do outro, né? Mas, assim, tem alguma coisa errada, né, cara? É difícil, né, cara? Cara, mas é uma droga, né, mano? Vê isso de coisa. E me diz uma coisa, mano, o motorhome de vocês, quando que vocês pegaram ele? É, tipo, vocês já tinham antes? Como é que é? Não, na verdade, assim, a gente, que nem eu já falei, a gente acampa de barraca e barraca de terra. Então, ela está sempre instalada no meu carro. A ideia do motorhome, ela surgiu porque a gente foi para o sul, fez os canyons lá, e a gente pegou uma temperatura negativa há vários dias, e gelo no gramado e tal, e de barraca estava ficando sofrível. Então, a gente falou, nossa, essa situação não está agradável. É gostoso você, a gente sai aqui para a região aqui, que tem algumas montanhas altas aqui, a gente sai para acampar, aí você pega um friozão, um dia, dois dias, legal, né? uma coisa diferente. Mas essa rotina não é legal porque fica tudo gelado, você perde o interesse nas coisas, né? Então, a gente falou, vamos terminar aqui essa coisa, e eu voltei para casa e falei, vou fazer o motorhome para a gente ter uma liberdade maior, né? Poder curtir mais o passeio. Eu já tinha tirado a licença, falei, agora não dá mais para desistir. aí eu voltei para casa e eu mesmo fiz meu motorhome. Aí eu já tinha uma experiência de construir algumas coisas, eu gosto de mexer com madeira, com resino, essas coisas, aí fiz o motorhome em 30 dias, mais ou menos, aí a gente seguiu, aí é diferente porque ali a gente tem uma casinha, né? Então, a gente tem banheiro lá dentro, toma banho lá dentro, cozinha lá dentro, não sente tanto frio, não sente tanto calor, e isso possibilitou a gente fazer essa viagem maior com um pouco mais de conforto, né? Mas, assim, o motorhome é legal, mas eu prefiro a situação da barraca porque a gente chega em lugares mais difíceis, mais off-road mesmo, a gente gosta de ter essa liberdade. E o motorhome, ele tem as limitações, tamanho, peso, pegava muito nas aves, tentei fazer algumas coisas mais um pouco mais de ousadia lá, aí eu acabei perdendo alguns lugares que eu gostaria de conhecer, mas que tive limitação lá, pelo peso, tamanho, começou a enroscar, tive que quebrar galho, aí a gente acabava desistindo de algumas situações. Mas essa ideia do motorhome foi mais para trazer um conforto mesmo, porque quando tinha muitos meses pela frente, a gente não sabia o que que ia encarar de chuva, de sol, de frio, a gente fez isso. Mas foi muito válido. Eu já até tirei ele do carro aí, mas é uma experiência muito bacana para quem tem intenção de fazer uma viagem longa, eu acho que é a melhor opção. Eu acho que se a gente estivesse com a barraca de teto, metade da viagem a gente não teria conseguido fazer, porque o home, ele te possibilita parar num estacionamento, porque você é um carro estacionado ali, entendeu? A barraca, ela é um circo. A barraca não dá para montar no meio da cidade que a gente vira circo. Em alguns lugares a gente já até fez. Aí de manhã você abre assim o zíper devagarinho e tal, já está lá, a galera esperando você descer. Aí acordou. Aí vem, bate papo, aí como é que é, que legal e tal, a gente recebe. Se bem que com a tamperzinha que a gente fez não era muito diferente não, porque como ela era artesanal, e ela era uma coisa muito diferente das coisas que tem no mercado, dos campers que tem no mercado, então as pessoas sempre queriam saber o tipo de material. A gente tinha numa das janelas dela uma onça, então as pessoas falavam não, é de carregar onça, é o ICM, viu? É o Ibama. A gente adesivou alguns animais que a gente achou legal, só para que ficou aquele bagulho cinza quadrado, bem bonito mesmo. então a gente colocou ali algumas coisas de natureza que a gente gosta, só que não sabia que ia ter esse impacto, né, cara? Tinha uma onça na lateral, assim, e toda vez que eu ia abastecer, mas toda vez que eu ia abastecer, o cara abria, ele ficava olhando, tá aí dentro? Aí eu brincava, não, tá na frente, é isso? Teve cara que parou a gente na estrada, saiu correndo, a pé, deixa eu ver, e tal, não é onça, é só uma tampa, é engraçado a curiosidade. Até a gente pagava a gente, né? Você percebeu, ele estava meio curioso com o que estava ali dentro. Ah, que legal, pô, deve ser divertido isso, mano. Pô, a gente já está aqui com quase 45 minutos, passou muito rápido, né, passou muito rápido mesmo, e cara, como eu falei pra vocês, né, vocês têm coisa pra fazer, então a gente vai acabar daqui a pouco. A última pergunta é, como é que foi a reação da família e amiga de vocês quando vocês falaram que ia viajar por aí sem roteiro, sem nada? Como é que foi, mano? A pergunta é que, pô, a galera não tem coragem, eles pensam, pô, mano, não é perigoso não? É a primeira coisa, né, essa questão da segurança, principalmente papai e mãe e tal, né, eles ficam bem... Bem apreensivos, mas a gente já é disso, né, cara? Então, assim, foi só uma confirmação do que a gente gosta de fazer, né? Agora, os nossos amigos em particular, eles queriam estar juntos, né, porque a gente já tem esses amigos que gostam, né, de passar. Quem não gosta de viajar, né, cara? Não tem quem não goste, né? Então... É viajar lá na natureza e tal, né? Foi assim, a gente praticamente viajou com eles, né, compartilhando e tal, sempre batendo papo, é como se estivessem lá e cada lugar que a gente estava assim sempre lembra de um amigo, né? Putz, aquele negócio daquilo, aquilo ali e tal. Então, você nunca está sozinho inteiramente, né? Você está sempre com as pessoas que você gosta na memória, né? Durante a nossa viagem, a gente viajou literalmente com os amigos, assim, a gente recebia, nossa, que legal! E é bom ter pessoas que torcem, assim, pela gente, né? E os novos, né? Os novos, é. E os novos, é. E os novos... Viajar não tem coisa ruim, não tem coisa ruim. Viajar é viajar, cara. Não tem. E a família participou bastante, assim, o seu pai ajudou com você, né? É, meu pai ajudou na construção bastante. E o que eu penso, assim, foi um estágio, né? Para uma futura aposentadoria. Falei, vamos ver como é que é viver na estrada. Olha, é muito legal, cara. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, nem que seja alugar um motorhome para passar umas férias, tal. Vê essa coisa, né? Porque, meu, é muito gostoso. E não precisa de muito, assim. Muitas pessoas vêm conversar comigo e falam assim, nossa, eu tinha um sonho de fazer isso mais para frente, tudo. Vocês ficaram, deixaram as coisas muito simples. Lógico, a gente já tinha alguns equipamentos, como uma geladeira 12 volts, que a gente viajou muito com um cooler e gelo. Gelo. Era o que a gente usava. A gente tem a geladeira de um ano para cá. Um ano para cá. É que assim, a gente, nossos amigos gostam do que a gente gosta. Tem gente que gosta de luxo, nada contra ela. Só que esse tipo de viagem aí fica o gosto que está lá em cima, né? Para você querer é nada contra as pessoas que gostam de se hospedar bem, tal. Então, a gente teve essa nossa viagem, foi uma viagem ao nosso gosto, né? Ao nosso bolso e ao nosso gosto. Bem, bem rural, bem econômica, tal. e estando no lugar que a gente gostava. Mas mesmo para as pessoas que gostam de mais luxo, tem opções, né? Aí vai com gosto. Tem um outro rumo que é muito mais confortável que a minha casa, né? Você fala, o negócio é fantástico, né? Tem para todos os gostos e bolsos. Estilos, né? Viajante, cada um tem um estilo, né? Pô, mano, uma última pergunta. Agora é sério, agora é sério. A minha última pergunta é a coisa do Instagram de vocês e tal. Vocês já postaram essas fotos no Instagram pessoal de vocês? Ou vocês montaram? Ou, tipo assim, ou só depois que vocês criaram esse perfil aí? O Morano na Estrada? Não, esse eu tenho faz um tempo já. Desde que a gente começou a viajar. Se você for olhar os postes bem antigos lá, vai ter a nossa barraquinha de chão, a nossa pequena estrutura. Isso eu sempre movimentei. Os lugares que a gente gosta de ir, que a gente descobre, que a gente... A gente sempre tira uma foto e coloca e tal. Às vezes as pessoas perguntam onde é, a gente fala, né? A gente sempre... As nossas redes sociais são praticamente fotos de lugares, né? Aí a Aline, que estava desocupada enquanto dirigia, aí ela ficava ali então ela alimentou mais as redes sociais, postava mais coisas assim, porque pra mim não dava tempo, né? Eu só curtia mesmo, tirava uma foto ou outra assim que eu queria guardar de recordação. Mas ela sempre que cuidou disso aí, ela que gosta de divulgar e é legal que as pessoas vejam, né? E saiam de casa, né? Não tenham medo de sair de casa. violência está aí, mas a natureza está aí pra desfazer essa situação e deixar as pessoas mais tranquilas. É, e as pessoas têm que entender que a gente precisa dar uma preservada na nossa pouca natureza que a gente tem, né? Então, assim... É, aproveitar e falar, né? A gente, até aqui no quintal de casa, a gente sai pra fazer um passeio, a gente já leva saco. Porque, meu, a pessoa consegue ir na natureza e deixar uma lata de cerveja, deixar um plástico, deixar um pacote de bolacha, deixar papel higiênico. Meu, você levou até lá, se você já fez sua necessidade, caraca, traz de volta, né? Então, a gente sempre recolhe porque você acha que se não recolher vai chegar o momento que a gente tem que abrir com a pá, né? E o terrível é que isso é em todos os lugares, né? Nos parques nacionais a gente tem um pouco mais de cuidado porque as pessoas têm medo, né? De uma fiscalização, né? Mas, mesmo assim, a gente encontra alguma coisa. Mas, nos lugares que são abertos, assim, na natureza, como as pessoas não têm consciência, cara? Até esse pessoal que vai fazer esporte, vai fazer uma corrida, aqueles saquinhos de gel, cara, aquilo não ocupa nada de espaço. Você tirou do teu bolso, você consumiu bolso, poxa. Não. E aquilo fica espalhado, né? Então, a gente sempre tem essa pegada de estar recolhendo onde a gente, ao nosso alcance, a gente tem saco já para isso. Às vezes, o carro vem com saco, parece uma bagagem de extraterrestre em cima lá, mas é lixo, cara. Além de degradar o ambiente, enfeia o ambiente, né? Às vezes, a gente chega em cachoeiras maravilhosas e está lá aquele entorno horroroso, cheio de lixo. Então, galera, não custa. Leva o seu lixinho para casa, pelo amor de Deus. Você mergulha naquela área cristalina e está lá uma lata de cerveja lá embaixo, lá cheia de terra. Não, não dá. É triste, né? Então, mais consciência para as pessoas, porque imagina se para a próxima geração, né? Para a sua, que é novinha, imagina. A pessoa vai para a natureza e não vai encontrar muita coisa, não. E já tem poucos lugares, né? Assim, que você tem a sensação de estar selvagem. São poucos os lugares que o Brasil está oferecendo de você, nossa, eu estou na natureza. Para quem não está acostumado, qualquer passeio de cachoeira tem essa sensação. Para a gente que gosta, né? Sabe? Ter a sensação mesmo de que está na natureza realmente, que não tem gente próximo e tal, são poucos os lugares. Então, a gente deixa esse... esse recado, né? Para as pessoas terem consciência e quem puder, carrega. Sabe? Não adianta querer colocar lá no cara que às vezes nem está no mundo, né? Não está nem aí com nada. A gente pega. Se cada um pegar um pouquinho, vai estar sempre limpo também, né? Tem que... Não é só clamar, tem que tirar, né? Mano, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são incríveis. E ainda mais, é um ótimo casal, mano. Vocês combinam muito. Mano, é, mano, é verdade. E, mano, a gente vai ensinar por aqui. Eu espero muito que tenha valido o tempo de vocês, né? O Pianente. E, mano, divulgue aí para a galera a rede social de vocês para acessarem e verem. Divulgue aí. É sério, é para falar. Tem galera que eu falo isso, daí eles ficam lá parados por conta que eles não entenderam. Então, é, divulgue aí para a galera qual é a rede social de vocês e tudo mais. É, tanto no Instagram quanto no Facebook é morando na estrada quatro por quatro. Quatro vezes quatro, que é o nosso off-road. É, e aí? É, pode falar, pode falar. Pode falar. E aí, todas essas nossas aventuras, esses lugares estão lá, né? Então, sempre tem uma foto, tem coisas antigas, né? Que a gente sempre colocou essas fotos. E a gente sempre interage, né? Às vezes eu tenho, tem coisa assim que a pessoa manda, onde é isso aqui? Eu vejo, nossa, quanto tempo que a gente foi lá, a gente sempre dá dica, fala o que está ao alcance assim para ajudar as pessoas. O que a gente acha de bom, a gente sempre... O que a gente gostaria que fizessem conosco, a gente sempre faz com as pessoas, né? Então, a gente está sempre disposto a estar conversando, a estar passando dica e tal. É isso aí. É muito válido, né? A gente tem a galera com qualidade de vida, fazendo o que gosta, né? E não importa, seja de moto, de carro, de vano, bicicleta, pé, tem que ir. De bike é muito bom. É. O importante é o movimento, a vida é movimento, que eu sempre falo. Ah, mano. Então é isso, o podcast de vocês vai estar disponível amanhã, ao meio-dia. Muito rápido, aliás, né? Então é isso, cara. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde. Obrigada. Obrigado, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.